Se você quer conhecer uma base, que ao aplicar vai te deixar mais linda, rica, jovem e aparentar que você tem um bilhão de reais a mais na sua conta, vem comigo! Olá, meus amores! Bom, eu tô muito feliz com o vídeo de hoje, porque é a resenha de um produto que eu descobri e que desde então eu não sosseguei o meu facho enquanto eu não testei dia após dia e vim trazer esse vídeo aqui pra você. Então já deixa o seu like aqui, porque o vídeo de hoje é babado, é descoberto, é produto bom, é produto nacional, baratinho? Não! Talvez seja um pouquinho mais elevado ali do nosso orçamento, mas que vai valer a pena cada centavo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vem conferir comigo a resenha completa com pontos positivos, negativos, teste de água, duração, transferência da base Serum Nudmi de Naturaona. A primeira coisa que a gente analisa numa base é a embalagem, que é aquela coisa que você olhou ali, te apeteceu aos olhos, você pensa, eu preciso dessa base porque ela é linda pra ter na minha coleção. E essa base da Natura, ela não vai te deixar na mão no quesito embalagem, gente. Olha que coisa mais linda! Ela é num vidro, onde você consegue ver bem o tom da base, tá bem real aqui ao que ela realmente entrega, olha só. Dá pra ver bem, isso aqui é um vidro fosco, né? E aqui é um tonzinho de rosê, bem lindo. A tampinha dela é em conta-gotas, ó. E é bem facinho de trabalhar, você consegue pegar bastante produto numa conta-gotada só. E vem 30ml de produto. A única coisa de embalagem de vidro, gente, é que eu sou bem estabanada. Então tem que tomar muito cuidado pra não cair no chão. Eu não me roubei ainda pra fazer o teste se ela quebra na primeira caída, mas eu não sei se é um vidro muito resistente, tá? Aparenta-me que sim, mas não vou fazer o teste, não sou obrigada a jogar R$109 assim, ó, no lixo. Sobre o que a marca promete dessa belezinha de apenas R$109. Tem que ser uma coisa de muito boa, né? Porque R$100 numa base, você espera ali um milagre na sua pele. Então vamos lá. Base Serum Nudmi, leveza e vitalidade bifásica. Tanto é que uma das recomendações que a vendedora me deu é de chacoalhar a embalagem pra se misturar as duas partes ali, por conta dela ser bifásica, né? A base Serum Nudmi de Natura Una é a combinação perfeita entre maquiagem e cuidado da pele. Com textura ultra fina e ultra leve. Ou seja, esperamos uma base leve. Uma textura bem fininha, aonde pareça realmente que a sua pele é a sua pele. Permite a aplicação em camadas, para que você construa a cobertura que desejar. Hum, será a Natura? Por ser um serum, contém ativos vegetais de alta tecnologia que promovem energia e oxigenação da pele. Por ser Nudmi, garante um acabamento perfeito com efeito natural. Veremos agora na prática se essa base realmente cumpre tudo o que ela promete. E assim, gente, eu vou dar ali um pequeno spoiler. Eu tô muito feliz com essa base. Eu só tenho deixado suspiros aqui pra vocês. Então vamos lá ver aí na prática, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Agora a gente vai pra aplicação da base, que eu sei que é o que te interessa, garota. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a textura. Porque assim, eu nunca vi nada igual a textura dessa base. O quão líquida ela é. Você pinga, ela escorre. É tipo água. É mais líquida que um olhinho de passar na pele. Um serum. Não sei, assim, gente. É a coisa mais diferente que eu já testei. E é por isso que eu tô muito feliz com o lançamento dessa base aqui. E agora vamos para a aplicação da base, gente. Vamos lá. Que agora é o que eu vou te mostrar ao que a bichinha veio. Olha só. Primeiro que a gente pinga. Olha isso. Ela simplesmente escorre. Eu vou aplicar com o Percel Kabuki, que é o que eu mais gostei. E olha isso aqui, gente. Como é fácil de aplicar. Ela desliza na sua pele. Fora que tem um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso. Porém, para as pessoas que não gostam de cheiro em maquiagem. Talvez você não vá curtir muito essa pegada. Porque o cheiro, ele é bem forte. E demora a sair da pele, tá? Mas é um perfume, assim. Não é um cheiro ruim. Nem de química, nem nada. É um cheiro bem gostoso. Bem... Ai, é delícia. Parece que eu passei um perfuminho. Vou aplicar um pouquinho aqui na testa. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Para poder espalhar no nariz. Neste lado aqui. Finalizei a aplicação da base na minha pele. E assim, a textura dela é bem leve. Mas é o que ela promete. Porém, a gente vai construindo camadas com ela. Eu já vou fazer isso com vocês, tá? Mas eu quero que vocês vejam o quanto já uniformizou o tom da minha pele desse lado aqui. Mas ao mesmo tempo, parece que é a minha pele. Eu não sei explicar. Parece que eu não estou de base. Eu não sinto a base na pele. Ela já está, assim, bem sequinha. Que não... Gente, eu não sei qual que é a mandinga dessa base aqui, Natura. Tu me explica porque eu preciso entender. Agora eu vou fazer a aplicação de uma segunda camada. Para vocês verem como ela constrói camadas. E a diferença de um lado para o outro. Lembrando que essa base aqui, ela não vai chegar numa cobertura alta. Porque ela não é o que ela promete. Ela veio ao mercado para ser algo leve. Uma base de serum. Então, olha só. Segunda camada da base aplicada. E olha essa cobertura. É a cobertura média dela. Mais que isso, eu já acho que não fica bonita a pele. Fica uma pele muito carregada, tá? Eu já testei. Mas, do jeito que está aqui, gente. Olha só. Disfarçou muito bem as minhas olheiras. Que estão, assim, ó. Punk hoje. Disfarçou as minhas sardinhas. Que eu tenho bastante aqui nessa região. Está uma cobertura linda. A minha pele está bem corrigida. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a sensação de que eu estou de base. E com duas camadas, é essa cobertura que a gente chega. Tudo que eu precisasse melhorar aqui de cobertura, de corrigir mais. Eu veria com um corretivo. Porque a cobertura dessa base, assim, do jeito que está. É uma cobertura que eu uso e amo de paixão. Próximo teste é o teste da água. Que eu sei que é o que vocês mais gostam de ver aqui. Essa base aqui, ela não promete ser a prova d'água. Porém, a gente espera que ela tenha uma certa resistência à água. Para a gente poder tomar o suquinho, uma coquinha. Para a gente poder transpirar um pouco, né? Ou até mesmo escovar uns dentes e não escorrer a base. Então, veremos se essa base, ela é resistente à água. Um, dois, três e... Vamos ver se essa base vai ter resistência à água. A princípio, ela não clareou em nenhum dos pontos. Ou seja, ela não está se dissolvendo na água. Vou pegar o papel aqui, branquinho. Para vermos se vai sair gotícula de água ou se vai sair a base junto com o papel. Vou dar só umas pressionadinhas aqui para a gente retirar a água. É agora, garota, é agora. Apenas água está saindo deste papel. Em relação ao aspecto, a única coisa que eu senti é que agora, quando caiu água na minha pele, deu uma leve acumuladinha aqui nas minhas linhas de expressão. Mas o que é normal, né, gente? A gente molhou muito a pele, então isso pode acontecer. Mas no teste de resistência à água natura, você está aí, ó, com troféu e joinha levando para casa. Sobre a cor da base em relação à minha pele. A cor dessa base é a tom claro 20. É a mais clara dessa linha aqui deles, da Nudmi. E ficou um pouco mais escura que a minha pele. Para ficar no meu tom, tinha que ser um pouquinho mais clara. Porém, eu já estou tão acostumada com bases que ficou um pouquinho mais escura que isso não me incomoda mais. Mas se você tem o meu tom de pele ou mais claro e gosta da base no seu tom de pele, você não vai curtir porque ela realmente é um pouquinho mais escura. Eu consegui igualar com um corretivo mais claro, uns contornos. Eu achei que ficou bacana, que ficou usável assim. Mas ela, sim, é um pouquinho mais escura e ela não oxida. É aquele tom ali que a natura vai te entregar. Agora, eu vou mostrar para vocês o teste de duração dessa base, que é uma coisa para mim muito importante, porque eu gosto de passar uma base de manhã e que ela dure ao longo do dia. Até porque essa base aqui, gente, eu acho ela incrível para o dia a dia, pelo acabamento que ela tem. Então, eu quero uma base que eu consigo utilizar aí longas horas e que fique bonita na minha pele. Então, veremos como que é a duração dessa base aí na prática. Fiz a aplicação da base aqui agora. São 11h46, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 11h46 da manhã. Ainda não finalizei a maquiagem, que hoje eu vou passar o dia maquiada. Vou passar ainda um pouquinho de bronzer, blush e tudo mais. E a minha filha acabou de acordar, então eu preciso lá agilizar o almocinho dela. Mas eu vou passar ao longo do meu dia com a base. Não passei pó nela. A única coisa é um pozinho aqui abaixo dos olhos, porque eu apliquei um pouquinho de corretivo só. Que a olheira tá braba hoje, meu bem. Mas vamos ver como ela vai se comportar ao longo do dia. Muitas e muitas e muitas horas depois, como podem ver, está até escuro lá fora. Já são umas 9h35 da noite. Esse é o acabamento da base, que está neste momento. Eu ainda vejo base, eu ainda vejo a cobertura, ainda vejo aonde a base está bonita, a minha pele bonita, um acabamento legal. Mas a base deu uma chuchada, né? Porque eu passei o dia todo com ela, então isso é normal. Desse lado aqui, saiu em alguns pontos, porque eu sou mãe. E eu tenho um bebê que eu esmago, que eu abraço, que eu aperto, que eu beijo. Então isso faz com que, no lado onde eu a esmague, a base saia com mais facilidade. A Larissa vive com marcas de base, com brilhos do meu iluminador pelo rosto dela, pelo corpo dela. Mas assim, gente, tá muito bonita ainda. Aonde eu passei contorno, blush, iluminador, até o corretivinho aqui, ó. Ela segurou bem, 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 não tá feio. Aqui saiu também, no nariz eu já vejo bastante, acumulo aqui, vejo aqui que aqui saiu bastante, porque eu usei óculos também hoje, enfim. Mas eu ainda tenho base na minha pele. Eu vou remover aqui de um lado, pra vocês verem como fica a diferença de um lado pro outro, pra vocês verem, né? Aqui ainda tem base. Mas tô bem feliz com a Dura Samba, a base que eu usei o dia inteiro. E ainda tenho base na pele, ainda conseguiria, sei lá, ir pro mercado, fazer alguma coisa agora com a base e com a pele bonita. Olha a diferença da minha pele sem base e com base ainda, pra vocês verem como a pele ainda estava ok pela quantidade de horas que passou. Amei a prova dérima no quesito duração. E para quem ela é aconselhada? Para quem gosta de bases com glow bonito na pele, com bases leves, com esse tipo de aplicador e aplicação, porque tem gente que não curte muito base fluida, né? Então é uma questão de gosto. E pra quem gosta de uma pele mais natural, mas isso não quer dizer pele sem cobertura e pele sem correções, tá? É uma pele bonita, porém com ar mais natural. Então essa base é para você, que no caso eu, que no caso eu amei essa base. Já falei isso milhões de vezes nesse vídeo, mas é pra te frisar, meu bem, que eu estou muito feliz. E é isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje, uma resenha bem completinha dessa base. Me conta aqui se você já conhecia ela, se você já testou, se você ficou com vontade de testar, ou se essa base não é pra você, porque você é aquelas que gostam do rebocão da base, assim, tá colhendo a cara bem mate. Me conta aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho